Fala galera, beleza? Hoje eu vou vir fazer mais um inbox aí dos produtos que chegou aqui para o canal, mostrar para vocês aí, né, esses novos equipamentos aí, que chegou aí para dar mais qualidade nos nossos vídeos, né, fazer um vlog show, tanto no vlog quanto aqui, né, nesses produtos que eu já estou gravando, e mostrar para vocês aí. E chegou hoje, né, está aí na foto ilustrada aí, esse produto, mas vamos abrir aí para ver o que é, pegar meu famoso estilete aqui, vamos abrir aqui para ver o que é, vamos lá, né, gente, ver o que chegou aí. Ah, esse daqui é o famoso pau de selfie galera, aí ó, famoso pau de selfie aí da Yutang, esse pau de selfie aqui é bom, ele aguenta essas câmeras mirrorless, né, essas câmeras, é GoPro e show de bola, vamos abrir para mostrar para vocês. E aí, ó, o top aí, chegou, ô gente, ó, pau de selfie muito bom, super reforçado, aí, a marca aí, Yutang, aí, se quiser colocar ela em cima de um tripé, de algo assim, ó, tem isso aqui, coloca, pode até estender, né, no caso eu, que tem esse meu tripé aqui de um metro e vinte, né, eu posso estender ele, sei lá, até um metro e oitenta, um metro e noventa, né, deixa eu ver esse pau de selfie aqui, gente, ele é robusto, leve e é grande, ó, caramba, poxa, ele é grande, dá para fazer vários vlogs aí, tirar várias selfies, muito bom mesmo, de muito boa qualidade, vou mostrar aqui para vocês, ó, da Yutang, né, uma marca chinesa muito boa, muito boa mesmo, agradecer aí, eu, companheira aí, André, do canal Meu Retro, que comprou, né, ele fez até inbox no canal dele, ele me sugeriu também, porque é de muito boa qualidade, o tripé, no caso, o bastão de selfie que eu tinha, né, é, às vezes eu estava gravando um vlog, do nada o celular, ele não aguentava com o peso do celular e girava, né, vou mostrar aqui para vocês aí, aí galera, esse aqui era o que eu tinha, até mesmo, essa Action Khan, ele não suportava o peso, ele não suportava o peso dela, às vezes eu estava lá, todo empolgadão, aí do nada ele girava, fazia isso, aí tinha que estar ajeitando, aí estava lá todo empolgado, né, celular então ele não aguenta, celular não aguenta, aí você tem que comprar um bastão de selfie mais reforçado, aí o companheiro aí, André, do canal Meu Retro, me indicou, né, esse bastão, e eu comprei, ó, gente, muito bom mesmo, esse bastão de selfie, muito bom, muito boa qualidade, a pegada é excelente aqui, ó, né, excelente, e pelo que eu estou vendo aqui, ele aguenta até uma DSLR, porque ele é muito resistente mesmo, ele aguenta até uma DSLR, e outra, ele tem, ele tem tipo uma catraca aqui, ó, 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 ele tem uma desregulagem aqui muito boa, gente, muito boa, e outra coisa também muito interessante que eu queria comentar, né, né, é, eu baixei um aplicativo, né, de rastreamento, né, é, dos correios, não é nem dos correios, na verdade ele não é dos correios, a empresa que fez esse aplicativo de rastreamento, vou estar mostrando o vídeo, né, o, esse aplicativo, ele mostrou pra mim que a mercadoria já tinha saído pra entrega, aí eu estava aqui em casa, logo depois eu recebi uma notificação, que já estava, é, chegando ao destino, né, rapaz, um minuto depois, o, o, o correio vai, e chama aqui no portão, vou lá, ó, gostei do aplicativo, né, recebi a notificação tudo certinho, show de bola, vou indicar pra vocês o aplicativo aí, e agora vamos abrir, né, o outro e os correios, gente, ó, está de parabéns, e, poxa, recebi minha entrega rápida, agora eu recebi nessa outra aqui, vou abrir aqui pra, pra ver o que é, os correios estão de parabéns, acabou aquela greve, aquelas coisas todas, mercadoria está chegando mais rápido ao destinatário, vou abrir aqui, ver o que que é, ver bem embaladinho, comprei tanta coisa pro canal que nem sei o que que é, gente, mas eu já suspeito que seja, eu acho que é o HD externo, vamos ver, vamos ver, vamos ver, é, acho que é isso mesmo, aí, gente, está aí, ó, o HD, né, de 1TB, de 1TB, porque meu PC já não está suportando mais, está aí, ó, esse gate, e o PC não está suportando mais, está muito lotado, eu tenho o notebook, né, e assim, eu estava até conversando com o companheiro André aí, que meu notebook, até mesmo na edição, estava muito lento, né, muita coisa, os vídeos, agora não, vou colocar todos os vídeos nesse, nesse HD, externo, né, que aí vai liberar um pouquinho, pelo menos vai dar pra editar, gente, muito bonitinho, ele é bem portátil, aqui o manual, o HD gate, show, gente, ele é muito portátil, esse aqui cabe no bolso, cara, tamanho de uma carteira, 1TB, HD de 1TB, 1TB, vai dar pra botar bastante vídeo, veio com o cabo USB, esse aqui deve ser o 3.0, é, o 3.0, 3.0, caramba, legal, tá aí, deixa eu tirar aqui, olha o tamanho disso, gente, 1TB, 1TB, tá aí, começar a armazenar agora os vídeos, né, e é isso aí, galera, mostrei pra vocês aí o inbox, né, das coisas aí, e vamos que vamos, deixa o like aí, quem gostou, vou tá fazendo um vídeo falando aí, sobre esse HD, né, e também vou falar um pouco mais aí, desse pau de selfie aí, que de muito boa qualidade, e é isso aí, até a próxima, deixa o like, e vamos que vamos, valeu! E aí, vamos, vamos lá, e vamos,